Começou hoje a tarde, vai até domingo a operação Ano Novo da Polícia Rodoviária. Se você vai pegar a estrada agora, muita atenção. O movimento deve ser maior até as duas da manhã. A repórter Fernanda Ribeiro está na Washington Luiz, em São Carlos. Fernanda, e aí? Muita gente já pegou a estrada, hein? Boa noite. Oi, Kelly. Boa noite. Pelo jeito pessoal que trabalhou hoje durante o dia, deixou pra viajar nesse começo de noite, sim. O movimento já é intenso nas duas pistas aqui da Washington Luiz. Altura do quilômetro 228 aqui na região de São Carlos. E além do movimento, o motorista também tem que ficar atento com a chuva. Está chovendo bastante. Agora há pouco estava pior, agora até que deu uma melhoradinha. Mas está chovendo a tensão aí do motorista. Aqui neste trecho de São Carlos, da Washington Luiz, a expectativa é de um aumento de 30%. No trecho de Araraquara vão ser pelo menos 94 mil veículos. E se você pensa que a fiscalização é menor à noite, está enganado. Aqui na região também vai ter a Operação Vagalume. É fiscalização noturna. Os policiais vão estar atentos aí se os veículos estão com iluminação em ordem, se estão em bom estado para circular, se vai ser observado também, se o motorista respeita a distância de segurança de um veículo para o outro. Ultrapassagem só em local permitido. E o bafômetro também vai ser usado, viu? E com tanto movimento nas estradas, mais do que nunca é preciso muito cuidado. A imprudência de pedestres tem causado mortes na rodovia Washington Luiz. O homem caminha na beira da pista em um trecho sem acostamento. Chega a atravessar a saída de um bairro onde deveriam passar só carros. Na mesma rodovia Washington Luiz, é fácil encontrar mais pessoas que atravessam a pé em um lugar proibido. No canteiro central dá para ver grades danificadas. Elas deveriam impedir a passagem dos pedestres, que se arriscam a poucos metros da passarela. Mas eles dão um jeitinho. Abrem um buraco e passam por ali mesmo. Nós temos vários locais, né? No estado de São Paulo, no Brasil, onde você tem o gradil de separação, as pessoas rompem o gradil para poder atravessar em nível e, portanto, colocando a sua vida em risco. A imprudência aumenta a estatística de acidentes graves em rodovias. Na Washington Luiz, segundo as centro-vias e inter-vias, entre São Carlos e Cordeirópolis, foram 12 atropelamentos. Sete pessoas morreram e cinco ficaram feridas. Só este mês, três pessoas morreram atropeladas no trecho entre São Carlos e Araraquara, da rodovia Washington Luiz. No último acidente, um homem de 70 anos foi atingido por um carro quando tentava passar por este ponto da pista. Com a batida, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O engenheiro especialista em trânsito diz que as entradas e saídas das indústrias que ficam na beira da pista são as mais perigosas. O motorista tem que ficar muito atento, né? Fazer direção defensiva. Ficar atento, sobretudo, nos locais onde ele sabe que as pessoas podem estar atravessando. E aí ele consegue reduzir a velocidade, evitando o acidente. Ou, se houver atropelamento, o atropelamento não é tão grave, porque a velocidade é menor. É, quem pegou estrada aí, sentido litoral norte, Santos e Guarujá, já pegou movimento bastante intenso e até domingo são esperados 800 mil veículos. Então, vamos ver como estão as estradas no sentido para o litoral. Olá, boa noite a todos. O motorista que desce a serra neste momento encontra vários trechos de lentidão aqui no sistema Anchieta Imigrantes. Nós estamos no trecho de acesso a outras rodovias aqui do litoral. Então, vamos dar uma olhada no movimento para quem vai sentido Praia Grande, Mongaguá e Itanhaém, Peruíbe. Na rodovia Padre Manuel da Nóbrega são mais de 10 quilômetros de lentidão. A fila já está começando a refletir aqui na rodovia dos imigrantes. Já para as pessoas que vão na direção da rodovia Cônego Domenico Rangoni, aí nas praias de Guarujá, Bertioga e também do litoral norte, o movimento é intenso, mas, por enquanto, 100 pontos de lentidão. Neste momento, mais de 8 mil veículos estão descendo a serra por hora, número bem acima da média para um dia de semana. Quem deixou para pegar a estrada hoje rumo às praias do litoral norte se deu muito bem, viu? Olha só como é que está a chegada a Caraguatatuba. Trânsito fluindo muito bem pela rodovia dos Tamoios. O motorista não enfrentou nenhum tipo de dificuldade, nem no trecho de Planície, onde a estrada chegou até a ficar praticamente vazia em alguns pontos, nem no trecho de serra, onde normalmente a vida do motorista fica bastante complicada. Quem foi para Ubatuba e pegou a Oswaldo Cruz também não enfrentou nenhum tipo de dificuldade. Bom, esse cenário de tranquilidade foi hoje, viu, gente? Porque amanhã a situação deve ser bem diferente, 44 mil veículos devem descer a serra para passar o Réveillon nas praias do litoral norte. Marcela Mesquita, de Caraguatatuba. Obrigado.